O Inforte está ofertando curso preparatório para agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde. Inscrições abertas, aulas de terça a sexta-feira. Contamos com professores altamente capacitados e materiais atualizados. A conquista do seu sonho só depende da preparação. Venha para o Inforte. Rua Doutor João do Monte, novecentos e vinte, centro, próximo à Praça do Amor. Sobral, fones trinta e seis onze dezenove e sessenta e sete ou nove noventa e dois vinte e cinco trinta e quatro setenta e sete.